Fala tu, sub! Procurando aquela loja confiável e que entrega pra adquirir o seu novo computador gamer? Os melhores preços de hardware no Brasil estão na Terabyte Shop, compra lá e utilize os links da descrição. Assistência técnica e reparo de placas de vídeos, placas-mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC, informático, orçamento sem compromisso e links na descrição. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Assim como outros Youtubers. A gente vem brigando contra essas empresas que parecem que não estão ligando para o público nem um pouquinho. E essa briga ganhou um cara de peso, aparentemente, para o nosso lado, que é o maior youtuber de sucesso de jogos de esporte do Brasil e da América Latina. O conjunto do Brasil está contido dentro do conjunto da América Latina. E esse cara entrou em contato comigo pelo Twitter e falou, Porra, mano, vamos gravar um vídeo para o teu canal, mano. A gente vai falar dos problemas do FIFA, cara, das expectativas do FIFA 20, mano. E eu falei assim, porra, bora, maluco. E esse cara é o Mupro. Então a gente vai bater um papo aqui sobre o que pode sair desse bate-papo. Será que sai a Revoluzia de jogos de futebol? Vamos bater um papo sobre os canais de FIFA. Vamos bater um papo sobre o futuro da série. O que está acontecendo? Então eu acho que vai ser um bate-papo legal. E no final do vídeo eu vou querer saber o que vocês acham que pode sair de um bate-papo como esse. Então se inscreve no canal se você não é inscrito. A meta de likes é 50 mil likes de dislikes. 42 dislikes, no máximo, que eu vou aceitar nesse vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos nossos parceiros, Terabyte Shop, se você for comprar o seu computador gamer. Já é até que informática esse seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Já é VG Mall para o Windows original, os livros do mito Gabriel Torres, eletrônica, hardware, redes, mitos do dinheiro. Dá uma olhada lá, está bem baratinho aí. E vamos lá para o bate-papo. Bom, se você caiu de paraquedas aqui no canal, esse aqui é o meu canal pessoal. E nele eu trato de coisas que eu acho que são interessantes. De passar para o público, é coisas que eu gosto. Ou seja, jogos, hardware, política e futebol. É basicamente isso que eu trato aqui no canal. E no ano passado, o meu canal começou a ter uma relevância maior por conta dos rages que eu estava dando em cima da Electronic Arts. Mais precisamente por conta do FIFA. E muitas pessoas que tinham canais de FIFA, que tem canais de FIFA, não entenderam. Falaram assim, ah, pô, esse cara é hater, o caralho, o cara não entende nada, não sei o quê. O cara está falando besteira para aparecer. Só que se você dá uma olhada nos vídeos bem antigos do canal, bem antigos do canal, eu tenho várias coisas pontuadas ali sobre o FIFA e sobre o Pro Evolution. Detalhes que até hoje não foram melhorados no jogo. Então, eu sei, eu acho que eu sei o que eu estou falando. Eu jogo o FIFA, por exemplo, desde 1993. E o Pro Evolution, desde a primeira versão também. Tinha o Super Star Soccer lá do Super Nintendo. Mas desde a primeira versão 3D lá para o PS1 também, o Win 11. E joguei o Win 11 até o Pro Evolution Soccer 2010. Quando eu parei, não deu mais. Acabou. A Konami quebrou o jogo. E o FIFA eu joguei de 93 ao 99. Os outros eu só fui testando, né? E voltei a jogar no 2011, que foi o FIFA de nova geração para o PC. E quando a Konami quebrou o jogo dela, eu tive o FIFA, né? Voltando, ressurgindo aí, coisa que as pessoas não imaginavam. Ressurgindo das cinzas, né? O jogo que estava completamente morto. E tive o que jogar. Pelo menos em 2010, eu fiquei sem jogo de futebol. E essa situação aconteceu de novo ano passado. E eu já estava prevendo isso. Quando todos os youtubers de FIFA estavam com uma expectativa enorme em cima do jogo. Eu era o cara, o ponto fora da curva aqui. Falando que o jogo ia ser uma merda. Falando que o jogo ia ser uma grande merda. Falando que o jogo ia ser a mesma coisa dos FIFAs anteriores. 17 e do 18. Com algumas mudanças. Mas nem eu esperava que as mudanças seriam tão estúpidas assim. 50-50 Battle. O Zaro, que até é interessante, mas não funcionou. O Zaro Shot, que não é interessante e não funcionou. E modos estúpidos. De cabeçada e voleio. Battle Royale. Modos sem falta. Coisa que você já existia lá no FIFA 94, 95, 95. Você entrava lá e tirava falta. Entrava no menu e tirava falta. Tirava impedimento. E... O que aconteceu com o FIFA, cara? Foi uma grande merda. Uma grande merda. E muita gente começou a cobrar os youtubers grandes também. Porque falam assim, cara, será que vocês não sabiam que o FIFA seria realmente uma merda? E vocês estavam, sei lá, trabalhando em prol da EA? Bom, esse não é o assunto do vídeo. E eu até acredito que não. Eu até acredito que não. Eu sou o tipo de pessoa que quando alguma coisa não me agrada, eu não consigo ficar forçando aquilo ali. Eu não consigo mais pegar o FIFA para jogar. Não consigo. Não consigo pegar o FIFA 19 para jogar. Não me agradou. Não é maneiro. Não é interessante. Não tem absolutamente nada ali naquele jogo que me agrade. Os controles manuais foram completamente nerfados. Acabou o jogo. E o Pro Evolution tem os problemas do Pro Evolution desde 2003, 2004. Os mesmos problemas estão lá. A mecânica do jogo é a mesma. Com gráficos novos. Numa engine nova. Então, se eu tenho alguma esperança de jogos de futebol, seria na Revoluzia ou seria na Konami consertar o jogo. Que eu também acho muito difícil. Então, o que pode sair de um bate-papo com o meu canal aqui com o MUL Pro? O que eu penso, cara? Eu penso que o MUL Pro tem muito a ver com o canal aqui porque ele é um cara que não joga Ultimate Team. E isso é diferente da grande maioria dos canais. Sei lá, de 90% dos canais de FIFA. Que são todos baseados, pelo menos os que eu conheço, no Ultimate Team. E o Ultimate Team, eu já falei aqui várias vezes, que é um modo brilhante, que se funcionasse, não fosse manipulado, não tivesse dinheiro real e o jogo funcionasse, seria um modo para você esquecer da vida e ficar jogando Ultimate Team a vida inteira. Só que não é assim. Então, o modo mais interessante do FIFA continua sendo o modo carreira, que está esquecido pela EA. E o MUL fez um vídeo lá, eu até dei uma zoada no vídeo do MUL, por conta das coisas que ele quer trazer para o jogo e que aproximam muito mais o jogo do The Sims, por exemplo. De futebol, que seria interessante para caralho, se o jogo funcionasse. Se o jogo funcionasse. E eu dei até a seguinte declaração de que, porra, você não pode trazer esse tipo de coisa para um jogo de futebol quando o boneco pedala igual o Valdirã. Não faz sentido nenhum. O pessoal falou aí, porra, Valtar, você fez o vídeo do Pro Evolution 2013 de má vontade? Você nem olhou a Master League? Você nem olhou... Porque simplesmente não dá para você olhar a Master League, não dá para você olhar o modo carreira, não dá para você olhar o modo Ultimate Team, se o jogo não funciona. Se o jogo é uma porcaria. Se o jogo é uma merda. Então, por que diabos eu vou ficar olhando as opções, o que o jogo tem ali no modo de gerenciamento? Se fosse assim, eu ia jogar Championship Manager, Brasfoot, sei lá, qualquer porra dessa daí. E não FIFA e Pro Evolution Soccer. Então, quer dizer, eu acho que desse bate-papo com o Mu, a gente podia tentar fazer uma coisa maior dessa parada. Maior. Porque eu realmente imagino, não um boicote, mas pelo menos uma divulgação grande de que os youtubers do país do futebol estão revoltados com a situação dos jogos de futebol. E eu acho que isso tem, sim, uma relevância legal no Brasil e no exterior também. Porque quando o Wendell Lira, por exemplo, que era o único cara que eu conhecia, porque ele largou a carreira de futebol, pra entrar no YouTube, pra fazer vídeo, quando ele falou mal do FIFA 19, saiu onde? Saiu no Sport TV, saiu na Globo. Saiu na Globo. Então, imagina se se juntassem os youtubers pra fazer ponderações sobre o que precisa melhorar no jogo. Imagina. Imagina que tivesse, sim, um respaldo da EA. Isso é o Balta pensando no melhor dos mundos. Porque, às vezes, eu não consigo entender o que eu vejo na internet. Eu vejo as pessoas jogando FIFA, Ultimate Team e Pro Evolution até hoje. E eu fico me perguntando, caralho, como é que esses caras conseguem? Como é que esses caras conseguem? Porque o Pro Evolution não funciona. Não adianta você falar que aquela zaga funciona porque não funciona. Eu tava jogando ontem online aqui, o maluco cruzou, a bola bateu na cara do meu jogador dentro da área, o cara tomou um susto, o cara meteu um gol de calcanhar. Não faz sentido nenhum. Você não controla a zaga na Pro Evolution. Quando você joga, o único modo que dá pra você jogar na Pro Evolution, que é controlando um jogador só, a inteligência artificial do jogo é bizonha. E, caralho, a gente tá no mundo, tá na era da inteligência artificial. A gente tá na era da inteligência artificial. Bota uma inteligência artificial online controlando a porra do jogo. Caralho, alguma coisa tem que ser feita. Porque o Pro Evolution também não funciona. E eu vejo as pessoas jogando. Tanto FIFA quanto Pro Evolution, Ultimate Team, todo mundo passando raiva, mas jogando. E eu não consigo entender, porque eu não consigo jogar. E eu não consigo jogar. E, às vezes, parece que essa galera não tem uma visão futura. Porque esses caras que ganham dinheiro e têm a vida deles lá, baseada no FIFA e no canal, esses caras deviam ser os primeiros a se reunir e fazer uma reclamação do jogo. Tinha os seus primeiros a se juntar. Porque a grana deles depende daquilo ali. E quando eu vejo, por exemplo, o Wendel Lira, que foi um cara que... Eu via os vídeos dele lá e falava, cara, maluco, joga pra caralho, mas joga no manual, mas joga no automático. Joga pra caralho, mas joga no automático. E eu tinha certeza que falava assim, cara, se o Wendel Lira começa a jogar no manual, imagina quanta gente não vai começar a jogar no manual. Imagina quanta gente não vai começar a jogar no manual. E descobri que o jogo podia... Podia ser muito melhor do que ele realmente era. Agora não. Agora o jogo tá completamente destruído. E quando eu vejo o canal do Wendel Lira, e comparo com o meu canal, o meu canal tem 70 mil inscritos, e o do Wendel Lira tem 550 mil inscritos, e eu vejo que os meus vídeos, que são a maioria que é zoeira, e alguns vídeos muito sérios, né? No meio de 80% de zoeira tem alguns vídeos muito sérios. O meu canal tem 800 mil visualizações por mês, e o do Wendel Lira tem 300. O meu canal tem mais que o dobro de visualização do canal do Wendel Lira, com, caralho, quase 7 vezes, sei lá, muito menos inscritos. Com muito menos inscritos, eu tenho muito mais visualização. E... Por que isso? Por que isso? Porque o FIFA tá uma merda, cara. Porque o FIFA tá uma merda, porque o nego não aguenta mais jogar a porra do jogo. E os caras que deviam estar se juntando, pra fazer uma reclamação, pra fazer falar, caralho, o que que tá acontecendo com essa porra? Pra pontuar os defeitos, não estão fazendo, cara. Não estão fazendo. Então, desse bate-papo com o Mu, eu vou querer entender, a gente espera que saia, né? A gente espera que saia o bate-papo. Eu vou querer entender como as coisas funcionam, e tentar, sim, trazer o Mu e mais outros caras, pra fazer uma coisa muito maior. Pra fazer uma coisa muito maior. Porque é inadmissível, cara. Você vê lá um cara como o Kaká, um maluco desesperado, abrindo VPN, comprou um computador na Amazon, botou um servidor Linux lá, abriu uma VPN, pra jogar o FIFA, porque não tem servidor aqui, cara. Não adianta você ser bom pra caralho, porque você joga o jogo com um lag terrível, porque não tem servidor. Um jogo que envolve dinheiro real. Dinheiro real. Não tem servidor aqui. Você tá sendo penalizado de todas as formas. E a empresa não faz nada. A empresa não faz nada. E quando você coloca a cara pra reclamar, muita gente torce o nariz, muita gente fala, esse cara é hater, esse cara tá falando besteira pra aparecer. Só que eu sou só um cara que quero chegar em casa e jogar a porra do jogo de futebol. Só isso. Meu modo carreira. Só isso. Só que o jogo, estando bom ali no cerne dele, tecnicamente, todo mundo vai se divertir. Quer dizer, o cara que quer chegar em casa e jogar, vai jogar. O cara que quer jogar com os amigos, vai jogar. O cara que quer jogar um Ultimate Team, se tiver um servidor aqui, maneiro, se o jogo for mais, o cara vai jogar. O cara que quer fazer um conteúdo de modo carreira, igual o Mopro, vai jogar. Porque eu não acredito que as pessoas continuam jogando FIFA e se divertindo. Não acredito. Todo mundo que eu vejo tá passando raiva. Eu entro na live do Croc, Croc tá passando raiva. Puto da vida. Eu vejo que eu tô no Cacá, Cacá tá puto da vida. O Mu faz o vídeo gravado lá. Mas, caralho, não faz sentido você ficar passando raiva com um jogo que tinha tudo pra ser maneiro e foi destruído, cara. O jogo foi destruído. Destruído. Se você pega o FIFA 11, você imagina que em 2019 você ia ter o que você tem hoje? Você vê a Konami muito mais próxima de um jogo decente do que a Electronic Arts. E pra mim, foda-se. Se a Konami vier melhor, eu vou jogar o jogo da Konami. Não tem essa porra. Eu jogava o FIFA, passei pra Konami, voltei pro FIFA e agora tô voltando pro Pro Evolution tentando jogar. Mas o jogo é difícil. E não é difícil porque eu sou ruim, não. É difícil porque a jogabilidade é uma merda. A inteligência artificial é uma merda. Então é foda. É foda. E além disso tudo, tem a música do Michael Jackson. They don't care about us. Será que mesmo que a gente se reúna, será que mesmo que a gente reúna os dois cavaleiros de ouro do FIFA no Brasil? A gente vai conseguir fazer a EA se mexer? Porque o jogo é lançado em setembro. A gente tá em abril. Provavelmente o FIFA já tá pronto. Provavelmente com a Frostbite. E provavelmente eles estão só ajustando os detalhes que façam um jogo diferente do 19. Que é tirar o 55 de Battle. Não acredito. Não o 55 de Battle não. Mas tirar usar o shot tirar os modos idiotas de Battle Royale e de Red Volley. E essa vai ser a diferença do FIFA 20 pro FIFA 19. O que vai gerar muito rage. E eu espero que a galera do FIFA os youtubers comprem esse bagulho porque senão o canal da galera meu irmão isso é visão de mercado. Vai minguar. Não é possível que essa molecada não vai enjoar do jogo. Vai enjoar. Uma hora o nego cresce. Ah, vem outros. Mas cara, nego vai enjoar. E a prova disso é um canal como o Duende com 500 mil inscritos ter menos visualização do que o meu. Ah, Balta, mas ele não está quase fazendo o vídeo. Não está fazendo o vídeo porque o jogo é uma merda. Porque não se diverte mais. Eu falei várias vezes aqui do vídeo do Ender Lira falando Pô, galera, eu estou jogando Rainbow Six aqui agora porque o FIFA não dá. E não adianta, cara. Não adianta eu, o Rodrigo Baltar, um cara que gosta de jogar jogo de plataforma, que gosta de jogar um jogo ou outro de tiro. Vou jogar Rainbow Six é maneira, é maneira, mas eu não tenho como jogar online porque o nego me espanca naquela porra. Não dá. É a mesma coisa do Ender Lira. O cara que joga de futebol, gosta de futebol, vou fazer um conteúdo de Rainbow Six e não consegue. Porque é outro foco. É outra parada. Então, além, quer dizer, dos caras que ganham dinheiro com isso não estarem mais conseguindo ganhar tanto dinheiro assim, sei lá, não está conseguindo mais fazer tanto sucesso. Tem o cara que só quer esquecer o pior de todos, que é o cara que quer chegar em casa e jogar para relaxar e não consegue mais. Né? E tem a empresa que está ganhando dinheiro para caralho. O FIFA foi o jogo mais vendido do ano passado, salvo engano, o 18. E não está fazendo absolutamente nada para mudar. Nada. Outro cara que respondeu o meu Twitter foi o Zaro. O Twitter da pedalada, Balta pedalando para cima da EA. E vamos tentar trazer o Zaro também. A gente, cara, às vezes nego acha que eu sou maluco, sei lá, mas ninguém quer prejudicar. Meus vídeos aqui são zoeira, todo mundo sabe. Se você não consegue perceber, você é um idiota. e ninguém quer prejudicar também, por exemplo, o Zaro. Eu falo assim, pô, mas o cara trabalha na EA, cara, quem não queria trabalhar na EA? Porra, eu queria trabalhar na EA. Você não queria trabalhar na EA? Se você também não queria trabalhar na EA, você é um idiota também. E foda-se. E ninguém quer prejudicar o cara. Porque a gente sabe que no mundo dos negócios, né, aquele cara que fica ali, porra, galera, precisa mudar. porra, cara, ó, isso aí não tá agradando, isso aqui, ó, meu filho, tu tá falando demais, mete o pé, tá demitido. Né? A gente sabe que é assim que acontece. A gente sabe que é assim que acontece. Então, se a gente começa a pressionar o Zaro, e o Zaro começa a pressionar a EA, o que acontece com o Zaro? Então, é muito difícil, cara. Na briga é com um cachorro grande. E os youtubers talvez não tenham tanto a perder brigando, vai perder uma viagem, pra Alemanha, vai perder um PS4, talvez, mas tem muito mais a ganhar, cara, porque quem dá a grana aqui pra galera é o público. É o público. A não ser que a EA pare de fazer o FIFA, que não vai acontecer, e nem a Konami, que não vai acontecer, e se acontecer, pode ter certeza que aparece outra empresa pra fazer o jogo. As empresas não aparecem porque é muito difícil competir por termos, por questões de licença, e por questão de já ter um, a EA e a Konami tem um market share, sei lá, 50, 50. Talvez, não tenho, talvez a EA seja muito maior, mas é muito difícil você entrar nesse mercado pra competir. Então, pessoal, vamos torcer pra que role esse bate-papo, vamos torcer pra que saia a revolução, porque quem tem a ganhar, cara, é a gente que curte um jogo de futebol. Grande abraço, e até a próxima. espalhe esse vídeo, espalhe esse vídeo pra todos esses canais aí de FIFA, cara, porque, porra, se a gente juntar os 12 cavaleiros de ouro, meu parceiro, alguma coisa acontece.